Oi pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra você a amostra Sonhos de Ninar Essa amostra, ela acontece numa loja aqui de Curitiba E é uma loja que vende produtos para quarto de bebês Então, eu estive lá e vou mostrar pra você dois ambientes de profissionais amigas minhas Em que elas vão explicar a tendência e os conceitos, tudo o que elas pensaram Pra poder compor aquele espaço Mas antes de ir pro vídeo, aproveita, já se inscreve no canal E compartilha com alguma mamãe que você sabe que vai ter neném nos próximos dias, nos próximos meses Então, compartilha, quem sabe ela tenha algumas ideias e algumas referências Muito prazer, eu sou a Felita D'Agostini e essa é a minha sócia, a Kizy Travagin E nós somos empresárias do TD, QT, Arquitetura e Interiores A gente tá participando aqui da amostra de 20 anos da Sonhos de Ninar em Curitiba Com dois ambientes, sendo esse o quarto do Pinguim O nome do quarto é Venício no Mundo dos Pinguins Aqui nesse quarto, a gente personalizou o papel de parede, fomos nós que assinamos E o tapete também é a criação nossa Além do papel de parede e do tapete, a gente pode destacar a mobília Que ela é evolutiva Esse é o berço Bloom, da marca Quater E ele vem na versão mini berço, berço e mini cama Então o quarto acaba ficando no olho corporal pra criança e acompanhando o crescimento Você não precisa investir um dinheirão e perder o quarto conforme a criança vai crescendo E ainda mais a questão das cores, né? Que acabam também sendo neutras e não ficam cansativas e tudo mais E a nossa ideia é sempre quando a gente começa a fazer um quarto Eu como a experiência de mamãe, de um bebezinho de um ano Sei que o quarto não pode ser só lindo, tem que ser muito funcional Então a nossa ideia é sempre trazer aqui uma logística Que a mãe chega com o bebê pra trocar Tem as roupas dele perto pra fazer essa troca E o quarto seja conchegante tanto com iluminação, na hora da mamada, na hora do soninho E não somente pro bebê, muito mais pra mãe Porque assim, quem tem bebê agora recente sabe que a mãe fica muito tempo no quarto Então tem que ter uma poltrona confortável E o ambiente tem que ser muito acolhedor pra mãe Logo pros primeiros meses que passam, a gente fica muito tempo Então o nosso desafio toda vez que fazemos um quarto É trazer essa atmosfera acolhedora pra mamãe e pro bebê Espero que vocês tenham gostado Para deixar esse aspecto encantado Além das fadinhas, eu utilizei bastante flores artificiais Pra deixar o quarto mais romântico No ambiente foi pensado também muito no fluxo de um quarto de bebê A gente pega o bebê recém-nascido Já traz direto pra cômoda Pra fazer a troca E depois volta facilmente apenas com um giro de corpo pro berço E ao mesmo tempo a cama auxiliar tá de frente pro berço Então facilitando a observação do nenê durante o sono Foi feita uma iluminação indireta Também com luzes de cristais e arandelas de cristal As arandelas são dimerizáveis Então se o nenê acorda durante a noite A gente consegue dimerizar a intensidade da luz Pra conseguir manipular o nenê sem acordá-lo Nesse biente eu também tive apoio da Ecopaper E colocando o papel em evidência no meu quarto Como uma moldura Como um portal E também nas paredes texturizadas Foi utilizado a tinta da Ecopaper Espero que vocês gostem do meu ambiente Espero vocês aqui pra visitá-lo Sejam bem-vindos Um quarto mais lindo que o outro, né? Viu que bacana que é ambientar pequenos espaços Que mesmo com espaços reduzidos É possível sim fazer o projeto E é possível deixar bem funcional Eu já tenho um vídeo aqui no canal Sobre ideias para decorar pequenos apartamentos Que eu vou deixar o link aqui na descrição Te vejo no próximo vídeo E lembre-se Você pode ter a casa dos seus sonhos